Salve salve rapaziada do canal, começando mais um videozão aqui, rapaziada, naquele jeito, tá ligado, rapaziada, ó, antes de tudo, mano, já quero pedir a vocês aí pra tá deixando likezão nesse vídeo, tá ligado, rapaziada, por quê, mano, que esse GTAzão aqui foi eu e o K1 Games TM, tá ligado, que nós fizemos junto aí, ó, especial de 6.000 inscritos, tá ligado, por quê, rapaziada, mano, eu peguei 6.000, tá ligado, no K1 também, família, então eu e ele fez um GTAzão brabo aí, ó, e esquece, rapaziada, já pegamos 6.000, já estamos perdidos 6.100 inscritos, tá ligado, então já quero ver geral que não é inscrito no canal, rapaziada, que estiver assistindo esse vídeo, já se inscreve nesse canal aqui, já ative o sininho de notificações também, tá ligado, que pra quando sair vídeo novo aqui, mano, vocês vão, tá ligado, né, rapaziada, então é isso aí, ó, já quero ver geral também baixando esse GTA, rapaziada, que o K1 já postou já lá no canal dele também, ó, acho que alguma parte aqui do meu canal já viu, tá ligado, lá no canal do K1, já teve outros caras aí que já repostou no canal, o GTA tá naquele jeitão, rapaziada, então, se você não baixar, você tá perdendo tempo, tá ligado, porque o GTAzão tá muito brabo aí, ó, muito leve, pensando apenas 180 MB, tá ligado, bom, o que tem nesse GTA, rapaziada, é um GTA de vida real, tá ligado, tem uma casa, tem duas blitz, tem vegetação, prédio, tá ligado, tem gráfico aí, ó, muito brabo pra vocês, rapaziada, tem essa textura na rua, tem quatro skins, tá ligado, sendo que um é invisível pra câmera fixa, tá ligado, em primeira pessoa, sete carros, tá ligado, três da polícia, uma ambulância e três carros com braço, rapaziada, pode estar gravando carro vlando, tá ligado, e dez motos, mano, dez motos, a família, mano, o GTAzão tá completado, assim, tá muito leve, a pesa, mano, pesando 180 MB, rapaziada, 180, tinha que eu tô me embolando aqui, ó, mas é isso aí, rapaziada, vamos tá mostrando as skins aqui pra vocês, é muito fácil, ó, a skin aqui desse maluco, vai vendo, é só você arrastar o dedo no meio da tela pra baixo dessa forma, ó, up, sobe, dá o desce, beleza, vem aqui mudar personagem, clica no meio da tela, e bom, rapaziada, na detrute aqui, ó, vai ter essa skin aqui desse, desse mano do cabelinho aí, ó, brabão, rapaziada, na Mestre vai ter esse cara aqui, rapaziada, com o capote da Adidas aí, ó, aqui na Bahia não fala capote, tá ligado, não sei aí na cidade de vocês, mano, mas quer capote, tá ligado, esse blusão de frio aí, ó, aqui na André, rapaziada, vai ter esse maluco aqui com esse coletão aí, ó, muito brabo, rapaziada, na Big B Slim vai ter a skin invisível, tá ligado, que já já vou tá explicando pra vocês, mano, vamos tá ficando com essa skin aqui que eu achei malada demais, rapaziada, ó, bichona brava, filho, vamos vir aqui, ó, mudar, me ver que soletou, tá ligado, motocicletas, BF400, rapaziada, vai ter essa S1000RR com braço, tá ligado, na FCR vai ter a versão dela sem braço, tá ligado, que é pra você tá gravando vida real aí, ó, muito braba, tá ligado, na Faggio vai ter a Pop100 com braço, rapaziada, versão com braço, e passando aqui pro lado, na Pizza Boy vai ter a versão dela sem braço, beleza, bom, aqui, ó, na Wi-Fi vai ter essa motorizada, tá ligado, com braço, e na Freeway aqui vai ter a versão dela sem braço também, beleza, todas as motos que tem braço tá sem braço aqui também, tá ligado, rapaziada, então, no GTA o bom dele é esse, tá ligado, pra quem gosta de GTA com braço, vai ter em braço, tá ligado, quem não gosta vai ter sem braço também, na NRG500, mano, vai ter a XJ6 com versão com braço, na PCJ vai ter ela sem braço, beleza, na Sanchez vai ter a Titanzinha aí, rapaziada, que é de Lady Star, tá ligado, e na Quad Bike vai ter ela aqui sem braço, mano, então, é muito fácil aí, tá ligado, rapaziada, muito, bom, pra pôr em primeira pessoa é muito fácil, cê tá girando analógico, tá ligado, e trocando de arma ao mesmo tempo, beleza, família, olha aí, as motinhas contendo um roco, ó, tomara que cê esteja escutando aí, tá ligado, rapaziada, porque o bagulho aqui, mano, meu celular não grava muito áudio interno não, tá ligado, então, é isso aí, ó, aqui pro lado, rapaziada, ó, saindo da Grove Street no ladinho direito aqui, ó, logo o que, filho, uma casinha aqui, ó, pra nós tá fazendo aquele zinho da real, tá ligado, é uma casinha leve aí, ó, não tá pesando nada, rapaziada, muito leve também, ó, que eu já expliquei pra vocês, mano, o bagulho tá pesando 180.000 B, rapaziada, muito leve, tá cheio de coisa, rapaziada, GTAzão, sai louco, filho, bom, vou explicar aqui o bagulho da moto, rapaziada, pra você ir com braço sem braço, tá ligado, vamos supor, essa Quad Bike aqui, ó, que é a Titan, mano, tá ligado, vamos supor que ela tá aqui, ó, vamos supor que ela tá aqui na sua garagem, né, pan, aí cê chega aqui, ó, vamos olhar um exemplo, tá, rapaziada, aqui, ó, salve, salve, rapaziada, eu tô aqui na minha casa, tá ligado, vai vendo, pivete, tipo, essa moto não vai tá aqui não, tá ligado, ó, tô aqui com a titanzeira do parceiro com a One Games aí, ó, vou tá dando um rolezinho com ela, rapaziada, só vou pegar meu cap aqui e volto com vocês, beleza, aí cê entra aqui na casa, pá, paga de doido, tá ligado, rapaziada, já peguei o capzão aqui, ó, já tô em cima da motona, tá ligado, então só vamos, filho, então é isso aí, rapaziada, pra isso que serve, tá ligado, as motinhas com braço sem braço, mano, bom, vamos tá pegando aqui os carros, rapaziada, vamos tá mostrando os carros aqui pra vocês, mudar de carro, ah, não, pera aí que eu sei o nome de cor, rapaziada, aqui, ó, veículo seletor, veículo zoom, Admiral vai ter esse, qual o nome desse carro aqui, mano, Corolla, tá ligado, ó, Corolla azão muito brabo, rapaziada, rapaziada, GTA azão tá muito leve aí, rapaziada, 180 MB, rapaziada, eu vejo geral fazendo um monte de GTA aqui, rapaziada, com esses mesmos moldes, tá ligado, porém fica muito pesado, entendeu, já eu e o K1 Games conseguiu colocar o bagulho pra 180 MB, eita, já mandei já um driftzão, filho, ah, sem contar as rodoviárias também que tá acontecendo nesse GTA, tá ligado, muito brabo mesmo, rapaziada, GTAzinho muito leve, ó, já vamos aqui na primeira blitz, tá ligado, aí, ó, já chegamos aqui, ó, ó o driftzão, toma, ó, o policial já mandou encostar, ó lá, ó, já o carro pularam, bora, pronto, ó, já encostei aqui, caí na blitz, e é isso, perdi, rapaziada, aí, ó, dá pra gravar os vídeozão, a vida real chave, né, rapaziada, aí, o policial mandando encostar, aí, aqui, o outro mandando parar, tá naquele jeitão, ó a blitzzão aqui, rapaziada, muito brabo, ó o cara aí, ó, ê, meu parceiro, perdeu a mobilete, hein, mano, ô, mobilete não, motorizada, ó, desacerto, enfim, rapaziada, vamos tá dando mais um rolezinho aqui, ó, pela blitz, bora ver o que tem aqui demais, ó, opa, ó o tiozão aqui, rapaziada, tá vendendo aqui os cachorros quentes dele, ó, vou comprar um aqui, ó, e aí, tio, hum, ô, vida de engraçada, rapaziada, o GTA Zão tá muito brabo aí, ó, corpo de bombeiro aqui também, pan, começando com outro policial, banquinho ali, aqui tem outro policial ali, a ponta de ônibus no bagulho, cadê o tizão daqui, mano? Sumiu! Uai, o bichão sumiu, rapaziada, aqui também fica outro, tá ligado? Ó, do lado o bichão apareceu, rapaziada, e aí, tio, me dá um sorvete aí, velho, na moral, eu tô na larica, velho, opa, meu filho, toma aí um sorvetinho aí pra você... Valeu, tiozão! Bora parar de enrolação, tá ligado? Vamos tá terminando de mostrar os outros carros aqui pra vocês, ó, mudar de carro, tá ligado? Não, peraí, é só você ir lá e mudar de carro, tá ligado? Porém, eu vou vim por aqui, ó, que aqui eu já tô ligado onde que tá os carros, tá ligado? Os nomes dos carros certinho, ó, ó, no clube, rapaziada, vai ter esse, esse outro carrinho aqui que é um Gol, tá ligado? Não tá pra primeira pessoa aqui, ó, bora, meu filho, oxe, aí, ó, ele muda de cor também, tá ligado, rapaziada? Só entra aqui dentro do carro, panra de quebras, aí, ó, dá pra gravar aquele videozão, ó, muito brabo, filho, aí caso for alguém que fura a blitz ali, rapaziada, ó, aí os policiais de lá de trás, tá ligado? Já vai mandar um papo pros caras aqui da frente, ó, tem um carro amarelo aí, um golfe, tá ligado? Que tá dando fuga, se prepara, aí o cara vem aqui despercebido, ó, pagando de dor e, ó, quem aparece aqui, ô, tá blitz, rapaziada, olha, eita, aí o cara vai tomar na jabiraca, enfim, rapaziada, vamos tá mudando de carro aqui, ó, vamos tá pegando o último carro com braço, tá ligado? O nome dele é Feltzer, rapaziada, pera aí que eu vou procurar ele aqui, mano, olha ele aqui, rapaziada, ó, ele muda de cor também, como vocês podem ver aí, ó, deixar essa corzinha bege aqui, ó, que é muito braba, ó, o policial, corta a indigência do bagulho, ó, rapaziada, tá muito chave mesmo de verdade, tá ligado? Então, se eu fosse você, mano, não perdi a tempo, tá ligado? Já ia baixar esse GTA, mano, tá aí lá nos comentários fixados e no link da descrição do vídeo, rapaziada, o primeiro, tá ligado? Vai ter um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, tá ligado? Vai vendo como é que o GTAzão tá bonito, fi, rapaziada do céu, mano, tô bobo com esse GTA, tá ligado? Então, basicamente, o GTA é isso aí, rapaziada, só vou não tá mostrando aqui, ó, as outras motinhas aqui pra você em primeira pessoa, tá ligado? Chegou que eu tô embolando pra falar, rapaziada, mais suave, ó, olha, tá vendo, rapaziada? Só vou mostrar aqui ela em primeira pessoa pra vocês, mano, não tá pegando outra moto aqui, ó, peraí, rapaz, esses caras perturbando, velho, tá cortando de jeito toda hora no bagulho, fi, aí, ó, popinho, ó, ó, o roco, aí, fi, eita, fi, a bichona estrala que é uma beleza, rapaziada, ó, aí, rapaziada, ó, segura, fi, ó, raspando a paca no chão e aquelas coisas, né, rapaziada, ó, aí, ó, toma, ó, botou pra dormir, aquelas coisas, toma, ó, tá muito brabo mesmo, rapaziada, corre, vai baixar, ó, toma, cortando, vai baixar que esse GTA tá de qualidade, rapaziada, então vamos tá finalizando o videozão aqui por aqui, rapaziada, tá ligado? Se você gostou, mano, não esquece de deixar o likezão no vídeo pra nós, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, mano, e outra, se quiser baixar, vai lá nos comentários, meu privado, que o download vai tá lá, tá ligado? E no primeiro link da descrição do vídeo vai ter um tutorial, caso você não saiba baixar, tá ligado, rapaziada? O GTAzão tá bonito mesmo, de verdade, tá ligado? E tá muito brabo, rapaziada, muito obrigado aí pelos 6 mil inscritos, rapaziada, tamo rumo agora a 7 mil, esquece, fi, vá, é nóis, rapaziada, valeu, é nóis!